Muito sol e praia, um cenário convidativo para um bom mergulho ou passeio no mar. Mas Itacaré é também o palco do quinto Motofest. Na Praça São Miguel, uma grande estrutura já foi montada com barracas de comidas e bebidas. Orientações para os turistas e uma lojinha especial para os cerca de 4 mil motociclistas que deverão chegar de todo o Brasil e até de outros países. Além da Praça São Miguel, o distrito de Taboquinhas também vai receber uma etapa da competição. O secretário de Turismo diz que a rede hoteleira já está com 100% de ocupação antecipada. Desde fevereiro que foi lançado, a confirmação do evento seria realizada de 14 a 17 de setembro. Nós já passamos a ter procuras e hoje nós estamos com 100% de ocupação em toda a rede hoteleira que corresponde a mais de 4 mil leitos em 190 meios de hospedagens. Este empresário saiu do Rio de Janeiro semana passada para participar do evento. Eu saí quinta-feira, no feriado 7 de setembro, fui a Belo Horizonte. Belo Horizonte eu vim na segunda-feira, vim para Linhares, Espírito Santo, na casa dos amigos. Passei em Prado, dormi em Prado e estou vindo para cá. Cheguei ontem à noite, 6 horas da tarde aqui, nessa cidade maravilhosa aqui que é Itacaré. Além de empresário também, aproveita para curtir moto, né? Tem que curtir, sempre. Já estou aí há vários anos na estrada, faço parte do motoclube, bode do asfalto, né, também. E estamos aí junto com o pessoal, prestigiando todo ano. Vamos para Brasília, vamos para Prado e agora Itacaré, que eu acho que vai ficar junto do meu currículo aí para vir todo ano. Hugo é de Vitória da Conquista e também chegou cedo. Comecei a chegar hoje, minha galera com certeza amanhã já vem em peso, que é o dos tartarugas lá de Vitória da Conquista, mandando aquele alô lá para eles lá, que vem em paz, venha com Deus, que já começamos a chegar aqui. Olha a preparação para os vários shows que vamos ter aqui, cerca de 20 já começa a ser feito com essa rapaziada aqui, ó. Dando duro, tremendo, armando equipamento, som, tudo enfim, para que na noite desta quinta-feira esteja tudo perfeito. E a fábrica de sons, ela vai estar aqui por volta de 19 horas. Vamos falar com a Baga, da terra, ele agora vai dizer para a gente o que é que vai aprontar com a turma logo na abertura. Hoje está todo mundo convidado, é um prazer aí, Carlos. Todo mundo convidado hoje para curtir um bom som aqui na praça, com muito pop rock, com muito maracatu, com muito Barão Vermelho, Nando Reis, KCL, música minha também. E a gente vai estar brilhantando mais uma vez o Motofest, né, que é um evento importantíssimo que acontece aqui na cidade de Itacaré. Bom, você falou aí no pop rock, então vamos ver aqui alguma de Cazuza aí ou do Barão. Ó, pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar, fantasiando em segredos, ó o ponto onde quer chegar, o ponto onde quer chegar, Itacaré, venha que vai ser massa demais. Os organizadores esperam um público recorde de participantes. Nós estamos tendo uma resposta já de vários estados do Brasil, de Roraima, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Mensagem a todo tempo para, dando a resposta, o pessoal chegar para cá, vir e visitar a gente. A ocupação dos hotéis são 100% já. A galera está muito animada para vir, toda hora perguntando como é que é a expectativa do grande público. Vai ser um arraso, muita gente está vindo para cá. Bom, e claro que não é só o Brasil, né, esperando também participantes de outros países. Sim, no evento passado nós tivemos três países visitantes, né, Colômbia, Uruguai e Argentina. E esse ano também nós temos algumas respostas, e a galera é vindo de outros países para cá também. E já estão em viagem, ainda vamos parar para aqui. Com certeza vai surpreender a todos e vai ser uma festa muito bonita. E aí Se inscreva no canal.